Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal, vamos tentar botar essa burma pra andar aí depois de quase dois anos parada, também por causa da pandemia, né? Eu parei ela basicamente porque o carburador sujou, né? E eu parei de andar, e aí o que eu tô fazendo aqui? Eu vou tirar o carburador pra limpar, vai ser o próximo passo, e eu já tinha comprado as mangueiras na Suzuki, né? Então assim, eu vou trocar pelo menos as três mangueiras principais aqui do registro, né? Aqui vai pro tanque de gasolina, que a gente já tirou, eu já tirei aqui, e aí eu descobri que o tanque da Burga mantém esse filtrozinho embutido aqui no fundo do tanque, aí a gente tirou pra poder limpar, já passei um ar comprimido aqui dentro pra poder sair o máximo possível, a gasolina tava preta, isso é gasolina, isso não é óleo gente, é gasolina. E aí eu vou trocar essa mangueira aqui que vai pro carburador, tem nova aí, eu vou trocar a mangueira que vem do tanque de combustível pro registro, e eu tenho essa aqui nova também, mas eu não tô pensando em trocar ela por quê? Porque eu preciso de uma pra trocar essa aqui, ó. Essa do vácuo que vem aqui de baixo, né? Ela vem daqui de baixo até o T, ela tá rasgada, então eu preciso trocar ela. Então eu vou usar um pedaço dessa aqui, né? Eu vou ver o que eu vou fazer. Ou essa aqui eu mantenho, ou essa que eu já tenho, que eu já tinha colocado aqui, que é uma mangueirinha genérica, e uso a original que era daqui, vou usar aqui, entendeu? E aí eu vou ver o que eu vou fazer. E aí agora, como eu já limpei aqui o tanque, eu vou botar de volta aqui o filtrozinho do tanque, do pescadorzinho, eu nem sabia que tinha isso aqui aqui. Eu só espero que ele entrou. E aí eu vou colocar aqui de volta com cuidado, eu quero ver se ele entra na mesma posição que ele saiu. Pronto, beleza. Aí já tá aqui o filtrozinho de volta no lugar, aí a gente vai colocar esta mangueira aqui, se eu não me engano, que é a mangueira original daqui. Então galera, esta aqui é mais ou menos a posição que ela fica, mas ela passa por baixo dos cabos, né? Eu só botei de volta pra vocês verem. Tem uma abraçadeirazinha, uma abraçadeirazinha original aqui, tem essa molinha pra proteger de compressão, pra não rasgar. Aqui é a mesma coisa, né? E aqui na entrada, aqui no in, na entrada do registro. Então eu vou substituir esta mangueira aqui por esta. Ela tem medida diferente, ó. Aqui é mais largo na parte reta, e na parte que é em 90 graus é mais fina. Essa aqui vai aqui, e essa outra aqui vai dar a volta aqui, vai encaixar aqui do lado de cá. Aí eu vou tirar a molinha, vou tirar a abraçadeira, e vou substituir. E vou ver por onde que ela tava passando exatamente aqui embaixo, e vou trocar. Então galera, eu já tirei aqui a mangueirinha da entrada de combustível. Eu já troquei aqui a mangueira, aqui a mangueira velha tá aqui. Eu já troquei a mangueira velha pela nova, aqui no... Já botei a molinha na nova, tá pronta pra voltar pro lugar. Aí agora eu tava aqui, né? Vou tirar a mangueira de entrada de combustível pro carburador, né? Tá aqui, out, né? Ela entra no tanque de combustível pra cá, sai por aqui, depois que o vácuo que tá aqui embaixo, né? O vácuo entra, esse vácuo aqui vem por aqui, passou, vem por aqui, tá rasgado, né? Aí pega aqui nesse triângulo, nesse T, aí o vácuo puxa o diafragma pra baixo aqui, aí abre a passagem de combustível. E aí agora vocês vão ver aqui o que que ficar um ano e pouco com a moto. Isso aqui foi muito pior pra tirar, tá gente? Só coloquei pra ilustrar. Olha como é que tá a situação aqui. Olha lá. Como é que tá a situação? Não dá nem pra ver o resto do outro lado. Isso aqui é tudo pedaço do interior do registro que deve ter virado o pó. Aí isso aqui vai ser um problema, porque eu vou ter que trocar esse registro, não tava nos planos. Minha ideia era só limpar o carburador e remontar a moto. Eu acho que eu vou ter que trocar esse cara aqui. Mas aí eu vou continuar desmontando aqui, soltando as outras pedacinhos dele, né? Essa parte aqui que é um respirozinho. Eu vou tirar ele do lugar pra gente poder ver como é que ele tá. E aí com isso aqui já solto, né? Eu já vou trabalhar aqui em soltar as outras duas braçadeiras do carburador pra tirar ele do lugar. Talvez eu tenha que afastar um pouquinho a caixa de ar pra trás. Eu já inclusive tirei uma capinha de borracha que tinha aqui. Aqui pra tirar ele com a chavezinha 10 aqui por baixo. E aí agora eu já soltei e vou só tirar ele aqui do lugar. Então galera, o que eu tô fazendo aqui? O teste da torneira de combustível a vácuo. Que é muito parecido com o teste da torneira da virágua, né? Eu peguei aqui a bombinha a vácuo, ali no marcador. Eu vou dar só um grauzinho aqui, ó. Deve ter uns 50 milímetros de mercúrio de pressão. O manual manda dar 22. E aí quando eu assoprar aqui na entrada, no in, tá vendo ali? Teria que eu ouvir barulho de ar saindo pelo out aqui. Ih, não tá saindo praticamente nada. Tá totalmente entupido aqui o out. Aqui seria a ventilação, né? E aqui a saída de combustível. Tá totalmente entupida. Aí o que eu vou fazer agora é tentar dar um jato com o compressor aqui pelo in, pra ver se eu consigo desentupir esse cara aqui. O problema é se eu danificar o diafragma. Porque o diafragma, ele é frágil, né? O ar comprimido aqui pode danificar o diafragma. Qualquer coisa eu trocar esse cara aqui. É uns 20 reais, 25, pelo menos a última vez que eu olhei. Então, pessoal, eu peguei, dei um jato aqui com o ar comprimido, não deu pra gravar, porque eu tô meio sem mão. Mas não tem jeito. Isso aqui, o vent aqui não tá nem tão ruim. Até tem uma passagem de ar aqui. Mas o out, que é a saída pro carburador, não tem condição. Isso aqui não tem o que fazer. Se eu botar uma agulha lá pra dentro, eu rusco de furar o diafragma, né? E não posso trabalhar com muita pressão, porque senão eu rasgo o diafragma que tá aqui dentro. Eu vou ter que trocar esse cara aqui. Isso aí vai me atrasar um pouquinho, porque minha ideia era desmontar o carburador e tentar montar a moto hoje ainda, mas não vai dar. Então eu vou ter que comprar um desse cara novo, vou encomendar hoje. Vou esperar, vou aproveitar e encomendar o reparo do carburador, que se eu precisar trocar alguma coisa, já troco. E aí o vídeo vai continuar só eu removendo aqui o carburador e tirando do lugar. E aí eu vou encerrar o vídeo depois. Então, galera, eu tô aqui. Minha próxima missão agora vai ser tirar a mangueira de entrada que vai ser substituída pela nova, né? Essa mangueira que vai ser substituída pela nova. Aí aqui tem essa abraçadeirazinha aqui. Eu coloquei uma chavinha bem pequenininha aqui. Aí apertei assim, puxei. Aí já tirei lá do fundo. Aí agora eu já consigo soltar essa mangueira e tirar ela. Vou tentar puxar ela aqui e tirar ela. E aí eu vou ter que soltar esse parafuso aqui dessa abraçadeira. E aqui desse lado eu acho que alguém fez uma besteira. Porque como é que eu vou colocar a chave do lado de cada parafuso? É impossível, né? Essa abraçadeira eu acho que deveria ter sido montada ao contrário. Porque pra tirar ela agora eu vou ter que tirar o parafuso da lenta pra poder jogar essa abraçadeira pra baixo. Graças a Deus ela tá solta. Pra poder meter a chave aqui e tirar o parafuso. Então galera, aqui ó. Peguei essa chavinha aqui que eu tinha comentado. Pra tirar essa abraçadeirinha. Apertando aqui, puxando. E agora eu coloquei ela bem aqui no cantinho aqui, ó. E empurrei pra frente um pouquinho aqui. A mangueira ela já deu uma soltada. Acho que agora eu só consigo... Eu consigo só puxar ela aqui pra sair. Olha lá a sujeira que desceu do... Olha lá aquela sujeira toda que saiu do... Da torneira. Foi isso aí que fez parar de funcionar a moto. Agora é soltar essa abraçadeirinha e tirar o carburador do lugar. Soltar também aqui o cabo do... Do aquecedor. Do afogador automático. Então galera, aqui eu já soltei o parafuso aqui, né. A abraçadeira tá solta. Eu provavelmente vou ter que soltar a caixa de ar pra poder chegar isso aqui tudo pra trás. Pra poder tirar o carburador. Ele não vai sair amigavelmente daqui não. Tenho certeza. E aqui é o que eu falei, né. Eu vou ter que... Provavelmente vou ter que tirar esse parafuso da lenta aqui. Eu vou ver se eu marco aqui onde tá alinhado. Né. Pra não perder muita regulagem. E aí eu vou ter que tirar esse cara aqui pra poder chegar esse cara pra baixo pra poder soltar. Ou então eu só simplesmente puxo o carburador todo pra trás. Acho que vai ser até melhor. Eu tiro isso aqui. Puxo o carburador todo pra trás. E não mexo nisso. Depois só tiro a abraçadeira e giro lá. Pro lado. Porque como já tá solta. Ele vai conseguir sair pra trás aqui. Então galera. Soltei os parafusos aqui. São um, dois, três, quatro, cinco parafusos. Aqui em volta. Aí tirei aqui a caixa do... Aqui fica o filtro de ar. Aí aqui tá o filtro. Aí vocês podem ver que tá... A espuma tá bem feinha. Aí aqui tá com o mofo aqui. Eu tô com o novinho aqui. Acho que eu já vou colocar o novo. Né. E aí. Isso aqui vai aqui. E a gente já monta com o novo. Aí agora, galera. Pra soltar aqui a caixa de ar. São dois parafusosinhos aqui em cima que prendem no paralama. Que só dá pra tirar com essa chave cotoco. Ou, se você usar um conjuntinho de um quarto que nem esse que eu tenho. Você pode colocar o soquete, né. E tem dois parafusos dez. Um aqui. Uma porca dez no prisioneiro. E um parafuso dez aqui. Aí eu vou tirar eles e vou tirar a caixa do lugar. Então galera. Agora com um pouquinho mais de luz. Já soltei aqui. Já soltei esses dois parafusos que fica um aqui e aqui. Aí a caixa tá solta, né. Ela só tá presa no coletor. E nesse outro mangueiro aqui. Como eu só quero espaço suficiente pra tirar aqui. Eu acho que vai ser tranquilo. Mas tanto é que já soltou. Aí agora com isso aqui fora do lugar. Né. Ela só tá presa aqui pela saída da mangueira de baixo. Vou deixar pendurada aqui. Aí agora é só puxar o carburador pra cá. Acho que vai sair de boa. Eu vou soltar aqui a... O afogador automático, né. E aí vou puxar ele pra trás. Puxa pra mim. Beleza. Aí agora esse cara tá solto. Minha ideia agora vai ser puxar ele pra trás aqui. E tem o cabo do acelerador. E aí eu não tava contando com o cabo do acelerador. Tenho até a ver onde é que ele fica preso aqui que eu não faço ideia. Mas ele vai ficar preso aqui quando eu puxar o... Quando eu puxar o carburador, o cabo do acelerador vai tá preso em algum lugar que eu tenho que achar ele. Então galera, o cabo do acelerador está bem aqui atrás, né. E aí vai ter que soltar ele aqui. Então galera, acabou a bateria aí da outra câmera. Eu vou dar... Vai ser bom que eu até testo essa câmera aqui. Tá caindo uma chuva fenomenal aqui na minha rua. Vou ter que encerrar o vídeo. Qual vai ser a ideia agora? Como eu tinha mostrado aqui, eu vou ter que soltar o cabo do acelerador bem aqui pra poder tirar ele do lugar. E é só isso que tá faltando. Aí eu vou ver se eu consigo gravar aqui e tiro o carburador puxando pra cá. Então galera, eu soltei aqui a... O cabo do... Do acelerador. Uma chavinha 10. Aí eu tirei ele do lugar aqui. Aí agora eu tenho que tirar o... Tenho que tirar a bolinha aqui de trans. Vou precisar das duas mãos. Aí eu vou... Então galera, eu vou tentar agora tirar aqui o carburador. Já soltei o cabo do acelerador do outro lado. Eu acho que não falta mais nada. Apesar de que eu tô meio apertado aqui a posição. Tá bom. Saiu, tá aqui o carburador, tá aqui o carburador saiu, dá um trabalhinho de tirar ele do lugar, mas foi de boa, ele sai meio de lado assim, você puxando ele, girando. Galera, o vídeo vai ficar por aqui, infelizmente não tem como eu abrir isso agora, vou precisar de peça, de mangueira e peça pra poder trocar aqui, vou precisar do registro, vou precisar de duas mangueiras, vou tentar encomendar na Suzuki, vou editar esse vídeo aí, faz muito tempo que a gente não gravava, tá meio ruim, a bateria da câmera acabou, tive que usar a outra, mas beleza galera, depois vai ter um vídeo completo aí da limpeza desse carburador aí no outro dia. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.